O EQUI O EQUI O EQUI INCOMODA Eu preciso descobrir onde é que... O computador tá capturando áudio, eu não sei, eu vou ter que descobrir, gente. Olá pessoas incríveis na internet, sou eu, Karen Bachini, sim, o chupão ainda está aqui. Falei assim, Anosh, olha isso até hoje. Aí ele falou, nossa demorou bastante tempo, né? Não me digas, não me digas, pero no mucho. Então, tamo aí, né? Estamos aqui para mais um vídeo. Cara, eu consegui botar minha cara bem grande no computador agora, e agora... Eu tenho que parar de olhar pra ela. Minha sobrancelha está crescendo, algumas pessoas perguntaram, Karen, você pintou a sobrancelha? Não, gente, o que acontece? Minha sobrancelha, ela cresce muito rápido. Então, talvez eu não deveria ter chorado tanto e dito que a minha vida ia acabar quando, né, tudo aconteceu. Mas tamo aí, né, gente? Cada dia a gente faz uma coisa diferente. E agora, se eu passo um gelzinho de sobrancelha, esse aqui é o da Benefit, aquele Gimme Bro, ela já volta toda a ficar da cor normal, sabe? Uma coisa que eu aprendi é que é muito difícil ter sobrancelha colorida, porque olha só quanto pelo preto já tem. Então, foi muito ruim isso, porque durou uma semana. E aí, depois de uma semana, ela tava muito feia, com metade rosa, metade preto, metade sei lá que cor, amarelo. Tava bem difícil. Mas agora, a gente já aprendeu essa lição. Não vamos mais pintar o cabelo descolorido. A não ser que eu volte a ser ruiva, porque aí o cabelo ruivo precisa ser retocado 3 em 3 semanas. Daí eu acho que vale a pena... Não sei, enfim. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma maquiagem que é pra chorar mesmo, sabe por quê? Porque eu gastei 200 dólares em 4 produtos de maquiagem. Foi isso mesmo. Mil reais. Na verdade, 200 dólares são tipo 5 mil reais. E... Sim. Isso aconteceu na minha vida. O que acontece? Tom Ford... Não sei nem porque eu gosto do Tom Ford, porque eu fui comprando as coisas dele, sabe? Porque a maior parte das coisas dele que eu testei, eu nem gostei tanto assim. Eu não sei os blushes. Os blushes e os pincéis antigos eu gosto bastante, mas... Hum... Mas continuo comprando, porque eu sou idiota, sei lá. Ele lançou uma linha de maquiagem que chama Emotion Makeup. Quer dizer, maquiagem com emoção, né? Porque é pra quê? É uma linha de maquiagem que é feita pra você chorar. Então ele garante que quando você estiver tipo num casamento, assistindo a um filme muito triste, ou na sua vida estiver acontecendo um momento muito difícil e você decide chorar, que a maquiagem vai aguentar. Eu gosto quando as pessoas me fazem promessas, porque a maior parte dessas promessas elas não se concretizam. Então, estamos sempre aí pra ver se é verdade ou não essas promessas que o Tom Ford não tá fazendo por aí. Eu comprei um corretivo, um lápis para o olho, que a gente vai usar na linha interna, porque se tá aqui escrito que é lápis para o olho, lápis para o olho, uma máscara de cílios... Ou na sombrita. Então vamos lá, vamos começar pelo corretivo, né? Eu vou tentar fazer a pele inteira com o corretivo. Primeiro eu acho que essa não é a minha cor, não sei nem como abre isso aqui. Ah, sim. Não acho que essa seja a minha cor, mas eu fui comprar lá nos Estados Unidos quando eu tava... Ah não, até que vai ser, ó. Quando eu tava viajando lá, aí eu falei assim, ah, tem um novo corretivo do Tom Ford? Aí a menina falou, ah, tem sim. Aí eu falei, ah, eu queria na cor tal. Aí ela falou, ah não, essa cor não tem. Eu falei, ah, então me dá a cor tal. Ah, essa também não tem. Aí eu falei, então me dá qual cor tem? Aí ela falou, ah, só essa daqui. Menina, porque não falou logo então. Daí eu não teria nem perdido meu tempo olhando as outras cores, desgraça. Hum, assim, ele parece um corretivo de cobertura média alta. Ele é bem sequinho, não tô sentindo que ele precisa ser assentado. Que cor eu comprei? Eu comprei a cor 4, Faun. Agora eu preciso dar uma dica pra vocês. Vocês estão vendo algo diferente aqui nessa imagem? Vocês estão vendo isso daqui? Vou até esconder aqui, ó. Isso aqui será a futura Karen Blender. Ela foi tão utilizada, tem um negócio preto aqui, ó. Mas me aguardem que essa esponjinha será lançada. Ah, 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 ah. Isso corre bem. Porque da outra vez que eu falei assim, nossa, eu vou lançar uma parada muito legal, tal. Não sei o que de batom. Bom, deu tudo errado e eu não lancei nada. Então, talvez eu nem deveria se ter falado. Não deveria, devia ter falado nada, né? Enfim, falei, pronto. Agora, se vocês ficarem frustrados, eu também vou ficar. É isso aí, é nóis. Mas eu tenho testado ela há bastante tempo. Tem umas 3 semanas. Bastante tempo. 2 dias. 3 semaninhas e eu tenho gostado bastante dela. E aí eu tomei a decisão de... Na verdade, eu tostei uma bolsa cheia de esponjinhas. E aí eu tomei a decisão que sim, essa será a Karen Blender. Não nessa cor verde militar. Aliás, eu queria fazer rosa, né? Mas se vocês tiverem outra cor pra sugestão, tamo aí. A gente tentou fazer ela com glitter, sabe? Agora a gente tem umas Beauty Blends, Karen Blender. E elas são de um material que tem glitter aqui. E aí, só que eu queria muito fazer. Só que o glitter é muito duro, sabe? E eu queria a textura perfeita. Então, aguardem esta novidade. Olha... Morri! Fiz a pele com corretivo da Tom Ford. Assim, eu não sei como isso vai aparecer na câmera. Tá uma pele bem limpa, assim. Parece que eu não fiz nada. Mas ainda assim, tá uma pele bonita. E eu gostei bastante do corretivo, por enquanto. Assim, bastante mesmo. E eu realmente não acho que ele precisa de um pó pra assentá-lo. Eu acho que ele já tá bonito assim, sabe? Aí só passou ele e tchau. E eu tava com a pele aqui bem oleosa. Que eu tinha passado um creme bem hidratante. E mesmo assim, ela até deu uma matificada. Que não muito, sabe? Mas um pouco. Achei... Hum... Eu vou assentar com o pó porque... Senão talvez eu não esteja dando chances justas pra ele. Sei lá. Nossa, que cagada que eu fiz aqui. Ah, Jesus. Vou usar aquele famoso pó de Chanel da Peppa Pig. Nossa, eu passei um pouco. Só um pouco. Vamos lá. Meu Deus. Eu não sei se tá pegando aí, mas no meu monitor... O chupão ele ficou muito maior. Porque agora que eu passei o corretivo ali... E o corretivo é um pouco mais escuro que a minha pele... Tão aí, todo dia, né? Quando é que eu não uso o corretivo mais escuro. Vou passar um blushinho que é da Tom Ford também aqui. Esse aqui é aquele Frantic Print Pink. Sinceramente, eu uso muito esse blush. Eu acho que vai ser um dos primeiros blushes. Na verdade, eu já acabei com alguns blushes da MAC. Mas esse vai ser um dos blushes que eu vou acabar na vida, assim. Porque eu realmente uso ele sempre. Esse foi um que valeu a pena. Se eu já tivesse dividido o valor dele pelos dias que eu usei... Nossa, já tava dando um real por dia, certeza. Daqui a pouco vai dar menos. Caracas. Vamos lá! Então, temos agora a sombrita. A sombra, assim... As cores eram muito nada. A maior parte das cores não tinha brilho. E eram cores, tipo assim, do tom da pele. Eu sei que a Tati, ela testou uma no canal dela que... Ela passou e era tipo um corretivo, sabe? Ficava exatamente do tom de um corretivo. Tipo um paint pot da MAC. Eu vou usar um pincel pra esfumar. Gente, quando eu fui lá no iMats, eu comprei esses pincéis dessa linha BOM. Isso aqui era a Jéssica da querida... Minha querida necessária que eu vivia falando. Ela prega a religião desse BOM. Os pincéis dessa marca BOM. Os pincéis são muito bons. Muito bons. Ela tinha me mandado um ou dois e eu tinha me apaixonado. E eu fui no stand deles e eu enchi, assim, o carrinho. Eu tinha pego... Literalmente, eu peguei 200 dólares e falei Vou comprar de pincel deles. Os pincéis deles são muito baratos. Não muito baratos, mas pra qualidade dos pincéis. Eu acho que são os melhores pincéis em preço versus qualidade. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, vale muito a pena. Eu vou usar esse aqui, que é o BOM 430. Aliás, eu preciso fazer uma confissão pra vocês. Eu tinha muito pincel da MAC. A MAC, agora, ela também trocou. Os pincéis não são mais pelo de animal, são pelos sintéticos. Não avisou isso pra muita gente e o preço continua o mesmo. Mas os pincéis antigos que eu tinha deles, eles estão espetando muito ultimamente, sabe? Daí, eu fiquei um pouco chateada de bode. Então, eu passei vários pincéis da MAC pra frente. E agora, nem adianta mais eu usar aqui. Porque eu vou falar, ah, eu tô usando o 130Evral da MAC. E aí, você nunca mais vai poder comprar um igual. Porque ele não existe mais, sei lá. Enfim. Cara, essa sombra, assim, é bonita. Parece uma sombra matte. De qualquer cor. Assim, tudo bem. Eu entendo que se ele queria fazer uma maquiagem, que era pra você usar no dia a dia. Stupid Nidals. Ó, opa. Tão vendo aí o swatch? Tão vendo? Parei, assim, tudo bom. Toda vez... Eu vou mandar um negócio de choque. Toda vez que eu falo tutopalm, vocês podem me dar um choque. Eu, no final do vídeo, tostadíssima. Eu mesmo. A sombra, ela é bonita. Vale o quanto ela custou? Depende se daqui a pouco, quando eu entrar na piscina... Só se for uma piscina de gelo aqui na Alemanha, né? Daqui a pouco, quando eu espirrar bastante água na cara, chorar. Terminar o namoro. Mentira. Terminar não. Se ela aguentar, daí sim. Assim, eu gostei bastante dela, porque ela é uma sombra que quando você constrói ela com o dedo, ou com o pincel de construir, sei lá, eu acho que deve funcionar também. Ela ficou bem bonita, assim, bem marrom. E quando eu vim com o pincel de esfumar, só esfumando, ela também esfumou muito bem. Muito bem mesmo. Então, eu achei que ela é uma boa sombra. Infelizmente, eu não acho que ela vale o quanto ela custa. Mesmo ela sendo a prova d'água, porque eu acho que também a gente tem muitas maquiagens, até no Brasil, essas sombras líquidas mesmo, que as bichas não saem, sabe? Então, eu acho que... Bonita. Vou usar com certeza. Compraria de novo. No thanks. Eu acho que ela tinha que ser uma parada muito de outro mundo pra eu pagar o preço que ela custa, a não ser que fosse pra fazer um vídeo no YouTube. Quando as pessoas fazem essas promessas e cobram preços abusivos, eu já pego a minha pipoca e falo, vou comprar e vou falar mal disso no YouTube. Mentira, às vezes eu falo bem. Mas já fico animada pra falar mal, gente. Cocei tão fundo que tirei todos os 15 anos de reboco que eu tava construindo ali em cima. Ela parece muito a sombra da Avon. Mesma coisa dela ser fina, você passa no olho, aquela sombra de potinho que eu gosto bastante. E o acabamento é bem parecido. E a da Avon também é a prova de emoções. Então, tô forte, sinceramente. A Avon já tá travazendo isso aqui por R$29,90 tem anos. Mentira, não tem anos não. Mas... Ela é muito parecida com a sombra da Avon. Inclusive a cor. Se eu não me engano, a Avon tem um marronzinho que é igualzinho a esse. Só não tem aqui porque ela está no Brasil. Mas eu tenho essa sombra, inclusive eu uso ela bastante. Vamos ver o lápisito, que é um lápis que você não precisa apontar. Tudo bom? Deixa eu fazer o swatch aqui da sombra e do lápis. Temos aqui a sombrita e esse aqui é o lápis. Eu comprei um lápis pra combinar mesmo. Que, né? Aliás, deixa eu mostrar a sombra de perto, ó. Gente, eu olho, olho... Igualzinho a da Avon. Tão forte, tá dando muito pra você, hein? É a Avon rainha. O quê? Não falei nada. Tão forte de nadir. O quê? Também não falei nada. Vamos lá, com o lápis. Eu quero passar ele aqui na linha embaixo e aonde mais eu errar. Ih, tiver que passar ele no final. Na linha interna também. Porque pra custar o quanto ele custa, menina, ele tem que adicionar no meu útero. Delinear tudo. Assim, ele é um bonito lápis. Não vi nada demais. No entanto, ele é bem cremoso, é um bom lápis. Mas... Outras um milhão de marcas fazem bem igual. Sabe o que é terrível? Sabe aquele ditado que diz? Crie qualquer coisa, mas não crie expectativas, então. Eu, comprando maquiagem cara, que promete coisas, tenho muitas expectativas. E aí, quando eu tenho expectativas e a parada me frustra, eu fico muito chateada. Que já é o completamente contrário quando eu não tô esperando nada no negócio. Tipo, uma maquiagem barata, de uma marca que eu nunca ouvi falar e que não promete absolutamente nada. E daí, a maquiagem, ela cumpre um monte de coisa. Daí, eu fico... Caraca, eu tô muito bolada. Essa marca é muito boa, sabe? Eu acho que, muito da minha opinião também, tem a ver com isso. De eu estar muito empolgada com a parada e esperar muita coisa ou de eu não esperar absolutamente nada. O lápis é muito bonito, assim. Eu vou continuar usando ele com certeza. Ele é um iluminador bem... sutil. Então, é uma coisa que você pode usar no dia a dia. A sombra também, o corretivo também. Pela impressão que eu tenho, ela é uma linha que diz em... Te entrega. Te entrega, vamos ver. Alto performance, um pouquinho mais de cobertura, um pouquinho só mais do que cobertura do dia a dia. E ela tem a proposta de durar pra sempre. Então, isso é legal. A máscara. Gente, eu fui numa loja caríssima comprar essa máscara aí. Lá nos Estados Unidos, você não pode pegar a parada prateleira e passar na cara, em loja cara, sabe? A menina, ela vai te dar um aplicador pra você passar e lalala. E aí eu esqueci, daí eu abri a máscara e pus no cílio. A mulher me olhou com uma cara assim... Tipo, é amiga, eu cometi um puta crime. Aí eu falei, ai, desculpa, eu esqueci. Eu achei que eu tava em casa, só peguei e passei. Aí ela ficou... Aí eu falei, é moça, a pobreza é assim. A gente sai dela, mas ela não sai da gente. Não adianta comprar em loja chique, cara. Porque eu vou achar sempre que eu tô comprando em loja migas, sabe? Que eu posso fazer tudo. E a pessoa nem se importa em quantos olhos aquilo já passou. Enfim, lojas caras e lojas baratas, né? Eu vou ser bem sincera pra vocês que na hora de comprar maquiagem cara, eu sempre compro online. Porque as pessoas das lojas são bem chatas, sinceramente. Lojas caras. Arrumem atendentes mais legais. Não, tudo bem. Eu entendo que se eu tivesse testando a máscara do Tom Ford, eu realmente ia querer uma parada super higiênica. Mas é que, sei lá, a gente fica tão acostumado a fazer as coisas do nosso jeito. E aí quando chega numa outra cultura, continua fazendo do nosso jeito e tá, tipo, super errado. Sei lá. Só fui expulsa da loja, mas tudo bem. Tira, eu não vou expulsa, não. Porque eu comprei. Se eu não tivesse comprado, ela teria me expulsado, certeza. A máscara. Eu achei ela boa. Uma coisa que eu gostei é que ela deu bastante volume, separou os cílios e não me deixou com aquele... Engrovinhado, sabe? Eu gosto do engrovinhado, mas eu realmente gostei do efeito que ela dá. Assim, de máscara é aquela coisa, né? Eu não sei. Às vezes eu uso um monte de máscara cara, daí eu volto pra Avon e falo, pô... Na verdade, gente, esse vídeo testando maquiagem da Tom Ford, ele é um publi da Avon. Praticamente isso. Eu gostei da máscara, sim. Vamos ver o quão à prova d'água ela é e o quão infernal depois pra tirar com demaquilante ela é também. Porque também tem isso. Às vezes tem dois tipos de máscara. A que sai e a que não sai, sabe? Ela realmente não sai de maneira nenhuma. Mas eu gostei muito do efeito que ela me deu por enquanto. Vamos ver. O outro olho. Que eu tenho um cílio de um lado, é muito mais bonito do que o outro. Só que na hora de passar máscara, eu nunca lembro qual que é o cílio bonito e qual que é o cílio ruim. Talvez esse seja o bonito. Não sei. Muito na dúvida. Eu achei que a máscara ficou linda. Tá com esse meu cabelo selvagem e aqui tá molhado e aqui tá seco e ainda tá bom, cara. É, o corretivo... Não tá focando. Foca, desgraça. Meu nariz, ele tá crescendo. Eu não sabia que isso era possível, mas eu tenho certeza que meu nariz tá crescendo porque a cada dia que passa ele tá maior do que tava ontem. Não é possível. Cirurgia plástica, meninas! Ela chega pra todas as blogueiras. Enfim, um dia vai chegar e eu tô aguardando esse dia. Mentira, eu tenho muito medo. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho muito medo. Enfim, não sei se eu faria. Mas tamo aí. Eu gostei muito do corretivo. Ficou uma pele muito bonita. Vamos ver como vai ficar a duração dele. Mas já na primeira aplicação eu achei muito, muito bom. Eu achei que ele ficou sequinho, mas ele não marcou as linhas finas. Ele não cobriu pouco, sabe? A cobertura dele é média. Mas ele também não ficou com cara de que eu tô usando maquiagem. Eu gostei muito desse corretivo. A máscara. Eu também gostei muito. Não vou mentir não. Ficou linda. Dependendo de como for a duração, vai ser uma máscara que eu vou usar muito. Isso aqui foi eu que borrei. Eu tenho muito problema com máscara que não é a prova d'água. Porque os meus cílios... Ai gente, minha vida é muito difícil. Meus cílios são tão grandes que quando eu abro o olho eles batem na pele de cima. E aí cagam todo ali. Enfim, isso é real. Os cílios sempre marcam. Então no meio do dia eu tô com isso aqui tudo cheio de bolinha preta. Aí as máscaras que elas não são muito a prova d'água, elas não funcionam pra mim. Tanto que eu acho que um dos produtos mais usados desse ano foi isso aqui ó. Porque aí eu posso usar qualquer máscara. E eu uso esse bagulho da Candice Berenice aqui assim atrás. E aí as máscaras não carimbam. Mas vamos ver como essa vai se comportar. A sombra. Assim, eu não achei ela ruim. Achei ela bonita. Mas sinceramente eu tenho coisas iguais e eu tenho coisas iguais baratíssimas. E aí eu não sei se precisaria comprar isso tudo, sabe? O lápis. O lápis também é muito bonito. Dependendo de como ele durar... Mas eu não sei, gente. Sabe por quê? Eu uso outros lápis de marcas menos caras. Tipo sei lá, Make Up For Ever. Que são marcas caras, mas não são marcas de luxo. E eles me dão um efeito parecido e eles duram o dia todo. Então eu também não sei. Eu acho que talvez se eu tivesse comprado preto. Se tivesse preto, eu não sei se tinha ou não. Eu achei que ele é um lápis bonito. No entanto, eu vou usá-lo. Achei que ficou bem bonito aqui, sabe? Com esse brilho sobre o Nauros. Então vamos lá. Como a gente vai fazer agora. Eu queria espirrar água termal, né? Porque vocês sabem, meninas, que blogueira rica. Ela não chora água normal. Ela chora água termal. É a vida. Ela é muito doida quando você é muito doida. Então, o que eu vou fazer? O primeiro fungar. E aí, eu tenho esse negócio da Marc Jacobs aqui. Que é tipo uma água para você assentar a maquiagem. Eu acho que esse bagulho é a parada que eu tenho que mais derrete maquiagem da minha vida. Porque toda vez que eu for maquiada, eu passo isso em cima. Ela derrete minha maquiagem inteira. Eu tenho esse daqui da Giorgio Armani também. Tá vendo? A blogueira rica aqui. Ela não chora nem água termal brasileira. Ela choga água termal. Desmarca. Cai. Choga. Parei. Ai, tomei outro choque. Não. Para, Karen. Esse daqui, ele é a mesma proposta desse aqui. Mas o do Marc Jacobs, ele é péssimo. E ele tem realmente essa proposta de derreter toda a minha vida. Então, vamos lá, clã. Close nessa maquiagem. Tutupão, lembra? Ai, choque. Parei. Eu acho que vocês vão se divertir comigo tomando choque. Eu vou ter que comprar uma máquina de choque real para me dar choque. Ia ser engraçado. Mas ia ser bem triste para mim. Mano, eu acho que essa máscara não vai sair mesmo. Porque aqui onde eu borrei, eu não consegui tirar até agora. O negócio está durando mesmo. Real. Vamos pegar um lenço. Fazer aquela... Apertar bastante. Nossa, apertei tanto que meu cílio até veio do torto. Tá. Saíram algumas coisas nesse lenço. Mas não sei nem se vai dar para ver. Aqui, tá vendo? Aqui. Saiu tipo um pouquinho da sombra do lápis, sei lá. Nossa, meu cílio até ficou... Apertei tão forte. Falei, caraca, eu vou apertar mesmo. Se fosse o Ruby Rose, eu ia passar o lenço assim, né? Porque... Mas agora como é Tom Ford, caríssimo. Total. É... Não, mentira. Quando eu faço esses testes, eu sempre esfrego. Mas eu preciso admitir que com essa maquiagem que custou tipo mil e poucos reais, eu realmente estou apertando forte. Vamos lá. Hum... Assim, com a experiência que eu tenho com essa bagulha da Marc Jacobs, eu já posso dizer que é uma boa maquiagem real. Porque, geralmente, quando eu espirro, onde esse negócio parte, fica sem maquiagem total. Eu acho que esse negócio aqui, na verdade, ele é um demaquilante em spray. Será que eu pego outro lenço limpo? Tudo bem. Depois eu vou suar o meu nariz com todos esses lenços que estou... Real. Eu faço isso. Eu sou pão dura, né, gente? Vamos lá. Vamos pegar! Clã, saiu quase nada. Pouquíssima base, corretivo, sei lá. Do olho não tá saindo nada. Agora eu vou emular um choro de árvore de Marc Jacobs, porque é assim que eu me sinto gastando 200 dólares com uma maquiagem que eu... Nada. Na vida, ela é muito triste quando o seu cílio bate na parte de cima do olho. Nossa, talvez eu tenha posto isso dentro do olho, talvez esteja ardendo um pouco. Vou simular aquela... O que vocês acham? Nossa, eu tô cega. Vamos pegar! Olha, Clã. Eu diria assim que a prova de emoções Marc Jacobistas não é. Mas eu preciso admitir que eu fiz um teste hard, porque não é nem água, né? É um refreshing de maquiagem que ele é bem hidratante, então por ele ter óleos e coisas muito adratantes, ele realmente dá uma derretida na maquiagem. Por tudo que eu passei nessa vida, eu achei que ela ficou bem inteira. Não, ficou não. Ficou bem péssima, na verdade. Aqui ela deu uma... Saiu bastante, sei lá. O que vocês acharam? Que nota vocês acham que essa princesa merece? Essa princesa é o Tom Ford, não eu, por favor. Eu acho que assim... A maquiagem é muito boa. Não diria que ela é completamente a prova d'água, mas eu acho que ela é completamente a prova d'água de rica. Que é aquela que... Ai, vou dar só uma choradinha aqui, não é aquela parada que nós, brasileiras, gostamos. Que quando fala que é a prova d'água, menina, você pode mandar o dilúvio, o arco de noé. Todos os animais vão sair da arca e você vai estar lá como nadando ainda de maquiagem, sabe? A máscara de cílios foi uma coisa que eu realmente gostei, porque mesmo depois que eu chorei lágrimas de Marc Jacobs, ela continuou bem separadinha e com efeito bonito, sabe? O que eu acho que eu mais gostei na maquiagem à prova de emoção, do jeito que ela foi feita, é que quando ela sai, ela não fica cagada. O que é um problema de, por exemplo, máscara de cílios preto ou lápis preto, que você passa e ela não é a prova d'água e daí fica, né, aquela escorrida que parece que você chorou seis anos. E essa daqui, ela ficou bonita ainda. Ainda tem sombra aqui e a sombra ficou bonita, esfumada, mesmo eu tendo esfregado bastante, tendo usado esse negócio que é super... ...removedor. Se eu fosse dar uma nota pra essa inversão de Tom Ford, eu acho que eu daria uma nota... Sinceramente, nove pra máscara. Eu daria uma nota oito pro corretivo. Eu daria uma nota três pra sombra, porque a vó tá igualzinho, custa 39,90. E eu daria uma nota cinco pra esse lápis. Então é isso. Mas as coisas são melhores do que eu esperava. Eu esperava que fosse tudo uma merda e eu realmente me surpreendi. Principalmente o corretivo também, o jeito que ele saiu da minha pele, mas não ficou aquela mancha saída, mesmo eu tendo esfregado, sabe? Porque tem coisa que sai da pele e fica, tipo, um cavucado aqui. E essa não foi. Então, eu achei bom. Bom, clã, é isso, né? Tamo aí. Olha, se eu solto o cabelo, eu até tô meio digna de novo. Nem parece que eu tava chorando. Enfim, quando saiu, pareceu só que eu não tô usando muita maquiagem, sabe? Que tá super natural. E eu gostei bastante disso. Bom, clã, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha. Eu queria que o YouTube inventasse mais sinais. Tipo, poderia ter esse aqui. Esse aqui é Sailor Moon. Esse aqui é EA. Teria... Esse aqui... Teria... Esse aqui. O que é parede? Então, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! E até a próxima. Eu voltei rapidinho. Eu passei uma outra máscara que não é a prova d'água. Espirrei esse bagulho da Marc Jacobs. Daí isso aconteceu. Nossa, eu espirrei bem dentro do meu olho. Todo vídeo eu vou ficar quase cega. Mas olha a diferença entre a maquiagem que não é a prova de emoções. Ai, eu queria tirar uma foto, botei pra gravar. Odeio quando isso acontece.